O povo de Caruaru, o povo do distrito, o povo da zona rural, vai votar em Cláudio França 77, 7, 7, 7, Tonigel 15 Em Cláudio França e Tonigel, no dia 2 vamos votar Em Cláudio França e Tonigel, voto sem medo de errar Em Cláudio França e Tonigel, no dia 2 vamos votar Em Cláudio França e Tonigel, voto sem medo de errar Vamos votar em Cláudio França, voto e voto com amor Cláudio França é honesto, é sincero e trabalhador Vamos votar em Cláudio França, voto e voto com amor Cláudio França é honesto, é sincero e trabalhador Não esqueça, 2 de outubro, é Cláudio França com o número 77, 7, 7, 7 Caruaru e região, já sabem quem vai votar Caruaru e região, já sabem quem vai votar Caruaru e zona rural, já sabem quem vai votar Vota em 77, 7, 7, 7, 7, vai voto e voto pra ganhar Vota em 77, 7, 7, 7, 7, voto e voto pra ganhar Não esqueça, dia 2 de outubro